Eu quero ver isso Recordando em glória E os anjos cantando Jesus rei dos céus Eu quero abraçá-lo E dizer que eu amo Mas sempre o Cristo Fez e vem Eu louvo o meu Cristo Grande o Senhor Ele amou o seu sangue Por ti e por mim Sua graça interna Pode me transformar Canta e clara sempre Seu amor por mim Eu quero ver Cristo Retornando em glória E os anjos cantando Jesus rei dos céus Eu quero abraçá-lo E dizer que eu amo Para sempre o Cristo Feliz viver Eu quero ver Cristo Eu quero ver Cristo Retornando em glória E os anjos cantando Jesus rei dos céus Jesus rei dos céus Eu quero abraçá-lo Eu E dizer que eu amo Para sempre o Cristo Para sempre o Cristo Feliz viver Vem, aceitivo Cristo, feliz viver. Vem, amém.